E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo de carros embaixados online Dessa vez vamos equipar um CrossFox que vocês tanto pediram E a gente vai então não entrar no servidor aleatoriamente Vamos ver se a gente consegue tirar um racha ou encontrar alguma VT pra dar fuga, beleza? Então não esquece aí de já deixar nos comentários qual é o próximo vídeo Se inscreve se você gostou ou não, já deixa aquele like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Que todo dia a gente tem vídeo e siga-nos lá no Insta, beleza? Então vamos lá? Vamos ver então como que eu vou equipar o nosso CrossFox, mano Como que eu vou deixar esse carro aqui legal, velho? Apesar que essa roda aqui é da Savio G5, na verdade não, do... Esse também é da Savio G5 Cross Só que eu vou deixar na roda de outro jeito aqui, ó Vamos ver uma roda legal que pode ser que fica no CrossFox Ó, acho que a roda da Evoke fica legal nele, hein? Ó, esse estilo de roda também fica legal, ó, essa aqui fica top Vamos ver aqui a roda pra gente deixar legal nesse carro Porque eu não sei se eu vou deixar ele vermelho, não sei se eu vou mudar de cor Aí, ó, tá a roda da Amarok também Ó, deixa eu ver aqui outro tipo de roda Será que isso aqui vai ficar legal? Ó, essa aqui ficou top, hein? Ó, essa aqui ficou legal Vamos aumentar mais 4 polegadas, ó 4 polegadas ficou perfeito Vamos ver aqui rebaixado como que pode ficar Olha, mano, ficou muito louco, hein? Caramba, ficou perfeito Só aumentar só um pouquinho aqui também a dianteira Pra gente não travar realmente nas lombadas E apesar que eu acho que desse jeito aqui Quando a gente passar na lombada Eu acho que vai travar, certeza Vamos também colocar um som também, ó Vamos ver qual som a gente coloca no CrossFox Será que é um som bem legal? Acho que eu vou colocar esse aqui, ó Deixa eu ver... Deixa eu ver esse aqui como é que vai ficar Vamos aqui instalar o LED Vamos aqui mudar a cor da caixa Vamos deixar verde Com alto-falante branco Escrite preto e a corneta rosa Acho que ficou bem legal Aí, ó, agora sim, ó Podemos fechar aqui o nosso porta-mala E agora, mano, o que a gente vai fazer? Bom, a parte já foi feita Vamos deixar ele aqui 4x4 Pra ele ficar bem melhor, né? Melhor na atração E aí, agora a parte de cor, mano Será que eu deixo branco? Ó, o CrossFox branco fica bem legal, hein? Ó, branco, preto, amarelo também, ó Fica legal, ó Amarelo, verde, azul também Aquele azul metalizado Ó, eu acho que vou fazer o seguinte Acho que vou deixar o nosso CrossFox branco Vamos aqui colocar o insufilme, ó Tem vários tipos de cor, mas vou deixar ele preto mesmo E aqui a gente pega, então, coloca aí um LED, ó Olha só como que ficou o nosso CrossFox Esse ficou muito louco, hein? E agora é o seguinte Agora vamos entrar no servidor aí Aleatoriamente, beleza? Vamos ver qualquer um, hein? Que a gente entrar Se tiver bastante gente, a gente entra nele E ver se a gente consegue um racha Ou a gente consegue, então, achar algum AVT perdido pela cidade, beleza? Aí, ó Vamos entrar, então, agora? Bom, vamos ver aqui um servidor pra gente entrar, mano Vamos entrar nesse aqui, ó Deixa eu ver Nesse mácio mesmo Vamos entrar nesse mácio aqui, ó Vamos lá, então Cadê ele? Beleza, vamos lá Aí, acabamos, então, agora que entrar no servidor Já tem até um bugado, ó Tem várias pessoas Vou ver os veículos que tá aqui na praça, certo? Ó Tem aqui um Asaveiro G5 Tem um AI-8 Tem um Celta Tem um Gol, ó Gol quadrado Tem aqui o nosso CrossFox Cara, ficou muito legal, hein? Olha só como tá bem rebaixado esse Gol, ó Gol quadrado Acabou saindo Tem a Porschezinha também E o Asaveiro G5 aqui Cross Original Certo? Vamos aqui andar com o nosso carro Vamos ver como que o negócio ficou, mano Olha, ficou muito louco, hein? Vamos aqui ligar o... Ligar a luz dele Olha só como ficou, véi Vamos aqui saindo da praça Será que nosso carro tá realmente baixo? Vamos ver agora Olha, mano Nossa, nosso carro tá pegando tudo O que que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar os quatro vidros Ó Vamos andar aqui com o porta-mala aberto Vamos ligar até o RGB Ó Aqui o Evoque, ó Evoque pesado, hein? Olha Ó, tamo andando aqui, ó Vamos fazer o seguinte, velho Eu acho que eu vou logo ligar o som Mas antes de a gente ligar o som Vamos aqui no posto Vamos abastecer E aí depois, então, que a gente abastece A gente já coloca, então, o nosso carro já pra... Pra estourar o som Pra ver como que o negócio tá Ó, apesar que parece que no posto ali Tem mais outra Ah, é um áudio, ó Um áudio muito louco também, hein? Olha, mano Chega a estar realmente bem baixo Ó, tamo aqui Tem um Evoque ali bugada Ó Vamos aqui colocar pelo menos 60 reais É o básico mesmo Pra gente dar um rolezinho bem tranquilo Pra não acender a luz da reserva Sempre a gente coloca, então, ali na base 60, 70 reais 50 realmente fica muito pouco, velho Você dá uma volta assim Daqui a pouco, quando você já vê Já tá aí É... Na reserva Beleza? Ó, 12 litros Olha só como tá Mano, tá muito legal esse carro, velho Esse carro ficou Realmente Muito, mas muito top mesmo Vamos ver se eu consigo passar aqui bem de boa Ó A área salombada passou tranquila, ó Certo? Vamos aqui, então, mano Vamos testar o nosso som Vamos ver como que o nosso som tá Então Se liga só Mano, esse som tá... Vixe, 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 vixe Eita, e agora? Será que eles vão querer enquadrar nós? Vixe, velho E agora, mano? Nossa E agora, hein? Vixe, eu vou passar de lado Pra o meu carro não travar Nossa, e agora? Ele tá dando sinal Tá dando sinal Tá dando sinal Vamos dar seta aqui, ó Vamos dar seta aqui, vixe, agora, hein? Vixe Enquadrou E agora? O que a gente faz? Cidadão Loba, policial Então, esse carro aí tá meio... Tá meio estranho, né? Abre o porta-mala dele pra mim aí, pra eu dar uma olhada O porta-mala aí, senhor Sério? Ele não tem nada Vou descer aqui do carro, beleza, senhor? Beleza, beleza Vou descer aqui Vou descer aqui Vixe, agora ele vai aqui logo Abre o porta-mala, mano E agora, velho? Um som, cidadão? Então, senhor É... É isso aí, senhor Mas o step tá aí, senhor O step do carro é por fora, sabe? Então tá dentro da legalidade aí, senhor Vamos ver o que o pessoal quer fazer ali, ó Eu vendo aqui Seu, pode... Esse carro tá muito baixo Vou ter que apreender ele, velho Não, senhor, mas como é que... Só vou pegar aqui Só vou avisar aqui, rapidão Vixe, vixe Vou logo sair fora Vou logo sair fora Vou logo sair fora Vamos iniciar a fuga Vou iniciar a fuga Oxi, vai prender meu carro, não Vai prender, não, senhor Vai prender, não, senhor Vai prender, não, senhor Se você quiser prender Vai ter que pegar o nosso CrossFox E agora, então Iniciou a fuga, moleque Vamos ligar o pisca-alerta Que a gente tá em fuga aqui agora É assim que o negócio ficou doido Ficou ruim, vixe, mano Meu carro tá muito baixo, mano Muito baixo mesmo, ó Vamos ver, então Oi, vixe, a VT vindo ali, velho Nossa, mano E agora, velho E agora Vamos tentar despistar, velho Pior que tá muito difícil, mano Olha lá, ó Vixe, é logo o Corolla, velho E agora, mano Vixe, vixe, maria Agora o negócio endoidou Vamos aqui passar no meio do pessoal Nossa, bati Nossa, e agora, velho Nossa, a VT bateu também Eles encostou aqui, ó Olha, mano Olha, querendo vir atrás, velho Tá vindo atrás E agora, mano E agora Será que a gente entra na favela ou não Agora não, velho Agora não Pior que a gente tem que olhar pra trás, ó Tô olhando ali Olha só como tá vindo, velho Tá vindo a velocidade da luz Pior que o meu Fox não tá andando muito, velho E agora, o que a gente faz, ó O bom, como ele tá baixo Ele tem muita estabilidade, ó Tá vendo, ó Vixe, vixe O policial está na bota O policial está na bota Está na bota, está na bota Olha Vixe, bateu Bateu, bateu, bateu Ó, agora é a hora, hein Agora é a hora Vixe, eu passando uma milhão na lombada, velho Nossa, mano Olha Vixe, travou na lombada Ah, não acredito Não acredito, velho Olha A VT aqui tá colada agora, vixe As tartarugas Passou de boa Outra lombada Nossa, travou Nossa, o policial passou direto Passou direto Olha, ela bateu nas casas, moleque Mano, meu carro é muito baixo Muito baixo mesmo Olha, mano Nossa senhora Vamos agora Mano, vamos apagar tudo agora Agora vai ser a hora, hein Será, velho Ó, tamo aqui Vixe, mano Meu carro tá muito baixo Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Subiu a favela também E agora E agora O que a gente faz Mano, meu carro tá muito baixo Muito baixo mesmo, ó Mano Vamos entrar ali daqui, ó Vixe, agora 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 o negócio ficou doido, hein Vixe, agora Agora Agora, hein Eita, mano Pior que a gente tem que escutar, ó Aonde que eles estão, ó Ó, olha só o pé, né Que a gente tá dando aqui, ó Vai ter que andar com muita cautela Muita paciência, velho Mano, vamos acelerar tudo Vamos acelerar tudo, ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver onde que tá Acho que eles estão Ó, xixi, xixi Eles estão na favela lá, ó Mano, parece que eles estão adivinhando, velho Ó Eles sabem, eles vão vir Eles vão vir Eles vão vir Ó Quer ver, ó Vamos ver, ó Olha só o que a gente tá fazendo, ó Vixe, bati Eita, bati E agora Ó, eles viram lá Do outro lado, lá, ó Quer ver, ó Ó Está lá do outro lado, lá, ó Certeza absoluta Ó, passa aqui do colado Com o Audi ali, velho E agora, mano E agora O que será então Que a gente faz? Nossa Olha, mano Nossa Temos que achar um local aqui Bem melhor Então agora Pra gente poder se esconder, velho Porque Olha, mano O carro é muito baixo E que ele trava Trava mesmo na lombada, velho E fica Muito difícil aí De a gente perder a fuga Mas a gente não desiste, não Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó Mano Tem que procurar algum local, velho Algum local Porque senão Se a gente trombar de novo a VT Aí vai começar então Tudo de novo Mas vamos pensar aqui Vamos pensar aqui No local bom Bicho Pior que eu Que eu não posso ficar perto daqui, ó Se eu ficar aqui, ó Eles geralmente sempre vêm, ó Ó Tá vendo? Vamos ver Vamos ver, mano Estamos andando aqui, ó Vamos tentar achar um local Bem seguro, então Pra gente esconder O nosso CrossFox Certo? Ó Estamos andando, ó Estamos andando aqui Olhando pra todos os lados Vixe, será, será? Ó Estamos andando aqui Olhando tudo, velho Olhando tudo, ó Não é possível Que eles conseguem achar a gente Ó Cara Já se é um lugar top Quer ver, ó Duvida achar Eu acho que não achar, não Ó Quer ver, ó Vamos ver, vamos ver, ó Vamos andando aqui com bem cautela Vamos olhando aí Todos os lados, ó Olhando aqui Vixe, vixe Ah Não, velho Atrás de nós, mano Nossa Não acredito, velho E agora, velho? E agora? Olha lá, olha lá, olha lá Vindo, vindo, vindo Vixe, mano E agora? Nossa Basta, bati Eita Acabou teu Fox Acabou teu Fox E agora? E agora? E agora? Acelera, acelera, acelera tudo Acelera tudo Vixe, que eles estão aqui na bota, velho Nossa, bati Nossa Ó Agora, agora Agora vai ser a hora, hein Agora vai ser a hora Vamos procurar aqui algum lugar Pra gente se esconder, velho Vai ser agora, hein Vai ser agora Vixe, essa emergência Que o Coraço passando do lado Mano E agora? E agora? O que a gente faz, velho? O que a gente faz? Não sei se eles... Não, 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 não Vixe, mano Nossa Meu Fox Não anda, velho Opa, opa, opa Vamos entrar aqui dentro da favela Vamos se esconder aqui, velho Vamos se esconder aqui, vixe Meu carro travou Vixe, agora, agora Vixe, vixe, vixe VT, 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 ó Mano, e agora? Opa Olê Vixe, mano Fiz a mole ali na VT E agora vai ser a hora, hein Agora vai ser a hora Cara, toma acelera também Vamos se esconder aqui mesmo Por aqui mesmo, ó Ó Vou procurar um local seguro Pra ele se esconder agora, velho Agora que vai começar, hein Nossa, mano É muito difícil, velho Ó o Audi Olha a Savego também Vixe, passou todo mundo Olha, mano E agora? Agora vai ser a hora, hein Ó Vamos se esconder em um local bem seguro, velho Duvida achar aqui Não acha mais, não Vixe, olha Se tá vindo, se tá vindo, se tá vindo, se tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Mano Vixe, agora, agora Ficou difícil, hein Caramba, tá muito difícil, velho Que eles estão bem aqui do lado, aqui, ó Vamos ver o que a gente consegue fazer, ó Ó Total cautela, total atenção Ó, tem que ter muita atenção, velho Ó Tem muita atenção Se não, já era, velho Ó Já sei, já sei onde eu vou esconder Já sei, já sei, já sei Já sei, aqui eu não acho mais, não Aqui eu não acho mais, não Certeza absoluta Ó Duvida, duvida Achar aqui, não acha mais, não Ó Não acha mais, não Vixe, mano Nossa, mano Olha o que que Colou, colou, colou Mano Como é que eles achou, velho Vixe, vixe Bati o carro, bate o carro Vamos acelerar, vamos acelerar Vamos acelerar, velho Nossa, mano Esse aqui tá enchendo o saco, hein Mano, porque o carro é muito baixo, velho Muito baixo mesmo, ó Como é que ele tá sabendo que a gente tá andando, hein Ó Colado, colado Colado, cora lá, velho Mas uma hora ele vai acabar gastando, né Não tem como Ó Opa Freia Ó Passou direto Passou direto, ó Bateu, bateu Ó Bom, meu carro demora muito pra virar, velho Ó Tá vendo, ó O que que a gente consegue fazer? Vixe, mano Demorei muito Ó Olha só, velho Vixe, eles estão colados, estão colados Vixe, estão colados, ó E agora, e agora, e agora Agora vai ser a hora, hein Agora vai ser a hora Nossa Acabotei meu Fox Nossa, velho Nossa E agora, e agora, e agora Vixe Bateu, 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 bateu E agora, e agora Vamo, 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 vamo Vamo pra favela Vamo se esconder lá, velho Porque agora tem que dar certo Agora tem que dar Ó Vamos ver aqui, ó Opa Freia Mano, demora demais, demais Ó Será que acha Será que acha ou não acha, hein Nossa, mano E agora Se esconde aqui, ó Ó Já era, velho Já era Aqui não acha mais, não Essa aqui foi demais, hein E aí, vocês curtiram o vídeo? Acharam da hora? Não esqueçam o seu like Não esqueçam de compartilhar o vídeo E se inscrever no canal, beleza? Tamo junto É nóis Valeu E fui Lembrando que vocês quiserem mais carros como esse aqui Já deixei nos comentários o vídeo, beleza? Valeu